Eu sou a Carolina Krieger. Eu busco, através das imagens, aberturas para dimensões sensíveis, aberturas que nos conduzam a acessar, né? Acessar realidades mais sutis dos planos visível e invisível. Eu imagino as minhas imagens como pequenos rituais de intensificação da nossa relação com o invisível, com o mistério e com a floresta que nos habita. Dessa forma, eu proponho também um retorno aos saberes, aos saberes, às mitologias, às cosmovisões, à magia dos povos ancestrais, sobretudo ao reconhecimento do sagrado na natureza. Eu penso que, para nós alcançarmos essa percepção, é fundamental nós adentrarmos a nossa floresta interior. Mas eu sinto que também é imprescindível que nós, que a gente atravesse também a floresta noturno, a floresta densa, desconhecida. Porque eu sinto que psicologicamente, tal experiência corresponde a um mergulho profundo dentro de si. Por isso que eu me interesso tanto pelas experiências de deslocamento de consciência, na qual nós somos impelidos a testemunhar outras realidades da existência e concomitantemente de nós mesmos. No meu ensaio O Espelho da Vesso, eu reflito sobre essa experiência a partir do sentimento de unidade, de unidade entre os opostos. Acho que nós podemos experimentá-lo tanto no topo de uma montanha, ouvindo uma música. Eu já experimentei mergulhando nos olhos dos meus cachorros. E é nesse momento que a cisão, a cisão ilusória entre o ser humano e a natureza se dissipa completamente. O outro ensaio, O Desejo de Cair com os Olhos Abertos, eu também investigo sobre essa experiência, mas aí é a partir, o deslocamento a partir do sentimento de náusea, quando nós somos tomados um sentimento de não pertencimento, de estranhamento, de inadequação. E muitas vezes a existência é completamente esvaziada de sentir. Eu sinto que é através da morte, através da morte de uma pessoa amada ou de um bicho amado, que esse sentimento nos atinge com toda a sua força. Mas o interessante é que ambas experiências, elas revelam que existem inúmeras outras realidades, além dessa, dessa do cotidiano que nós privilegiamos.